Fala família, mais uma livezinha aqui começando no canal, tamo junto hein tropinha, já deixa aquele likezão insano pra fortalecer o canal e se inscreve tropinha, tamo junto hein, pode crer, bora que bora tropinha Bora tropinha, tropinha quem souber como é que bota capa na live pela boa tropinha, me ensina, por favor não sei tropinha Ô miséria Pô, voltei aqui Quem foi chegando na live tropinha, já deixa aquele likezão insano, meu deus, eita miséria Já chega deixando aquele likezão, compartilha a live aí pra geral tá assistindo a live, tamo junto Ah, eliminado de cara tropinha, tá muito ruim nesse jogo Deixa aquele likezão insano né, pra fortalecer, tá ligado, se inscreve no canal aí se não for inscrito Tamo junto, meu tropinha, tamo junto Vamos entrar lá esses homens Na guerra hoje não tá aqui comigo, tá na casa, mas não vai poder fazer live Tem um monte de gente aqui, aí tá com o pessoal ali Com a galera Da família ali fora Ah, eu tô aqui sozinho, né tropinha No meu quarto Infelizmente, eita o time azul tá ganhando 3x0, tá porque nem vi Que isso Que lavada grande, hein O time laranja apanhando 3x0 Parece que o laranja tá indo em busca do gol Conseguiu um gol Nem vi esse gol como foi Lá vai outro gol do time laranja Foi tirado Infelizmente O time laranja não tá com um bom saldo de gol E bora que bora, tropinha Comecinho de live Comentem o que vocês estão achando da live Compartilha Começar outra partida Vamos ver o tropinha O ideal é nosso Estrapinho Esqueci de editar o título da live Eu deixei o mesmo título Que nerd Eu esqueci de mudar o título da live Eu deixei o mesmo de ontem É porque aqui o título da live Fica sempre o último que foi usado Então foi esse o meu bug Foi tudo Tá de tiração né boy Nossa senhora Estou muito ruim Eita, passei, passei Passei minha tropa Bora, bora, bora Não dá para passar O chat Que diabo foi isso Ah meu Vou enganchar Ah já tem um 10 lá Que que é isso Minha tropa Deixa eu mudar aqui o título da live Eu botei o título errado Chegou deixando aquele likezão tropinha Foi mal aí Eu botei o título errado da live Eu botei o Deixei o mesmo de ontem Eu não mudei tropinha Deixa eu mudar aqui o título da live Sanamente insano Estão 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 Não é nome do jogo Estambler Dois Deixa eu ver se é editor Poxa Não é editor não Tropinha Não é editor não Então jogar amog Se está amog Você vai ver Jogar amog Então Tu vai Na Bora jogar Então Já que está Bora assim mesmo Tropinha Deixa eu ver Youtube Estúdio Aqui Amog É amog Será que Será que ia ficar top Aqui na Acabou o live Gente Não sei Bora que Bora tropinha Deixa aquele likezão Insano Para fortalecer o canal Daquele jeitão Chega lá no Youtube Quem estiver assistindo Pela Boa Chega lá no Youtube Se inscreve no meu canal J177 Vai cria Com quantos impostores Três 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 Nenhuma sala É Nove Dez Dez Chega lá tropinha Daquele jeitão Fortalece o meu canal Não Tá dançado não Pra criar sala Deixa eu criar aqui Online Criar sala E Pronto Pronto XPZAZF Tamo junto Galerinha Compartilha a live Daquele jeitão O meu tá negre não Viu Mas é Eu tô ligado Eu tô ligado Tô ligado Pivote Bora que Bora Tropinha Ei doido Deu certo O que Os caras pensaram Que eu não era Impostor A expulsaram O que A minha Acusou Acho que Foi o veneno E o cara Não era Impostor É verdade Era o cara Não era Que bora Tropinha Era eu Aí os caras Pensaram Que eu não era Chama a Ruth Aí chama Ruth Ruth L Divulga minha live Aí vai Ruth L Bora que bora Tropinha Bora que bora Que é Que é Olha Ajudar teu irmão Se a live A live era parceiro E é E é Live Não coisa É É Eu vou divulgar Como é isso É no youtube Doidona Ué O que é Como é que divulga Assim viu Mas Não é só Compartilhar Não a live Doidona Compartilhar Com a menina Não tem um canal No youtube Nem nada E tem um whatsapp Não O link Meu filho Da live Ué Grande Cornei Todo mundo Vai Não Então deixa Deixa Bora Bora Tropinha Chega deixando Likezão Insano Eu pensava Era passar Aquela Lá Que eu E ele Nem falou Olha Eu não tô com Maranja não Olha No instagram Eu uso Hã Vou botar o vermelho Que é a minha cor Né No instagram Eu uso Tropinha É que eu tenho Né Meu irmão Faço live No instagram Eu não sei Que chapéu Que eu vou Bora Que bora Tropinha Eu vou botar Que também Chega deixando Likezão Insano Hum Eu Eu tento Deixa eu encontrar Uma aqui Deixa eu ver se dá Eu vou dar Essa de duas Ah não consigo não Já encheu Deixa eu derrubar Espera aí Vai vai Ligeirão É É V C T E V Vai Vai mano C Falei ligeiro Então ainda não V C Eu falei Bem ligeirão V C Como é que tu vai Coisar agora Se Rafa Começou Não Quando voltar Ah não decorei Não decorei não 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 Espera aí é rapidão aqui Bora que bora Tropinha Compartilha a live zona Pra nós Vai ter os 200 inscritos aí No YouTube Não é Tropinha Ave Maria Morri de primeira Ave Maria Poxa tu já sabe nem brincar Matou o cara Zé minha estresse Uai Eu sou burro Frita não Tá de raque Subaí tu Vai ver CTE É É É É Aê pô Eu era o último Doido Ah não entra Tropinha Eu não tô aqui não Com laranja Claro que já tinha Um laranja Aí mudar automaticamente De cor Que não pode ter cores iguais Tem uma rola Pra mudar Se aumentasse O tanto de pessoa Queria que Aumentasse Botasse até 20 o máximo Ou então 100 o máximo É demais né Sem caro na sala Fica chato É tu na impostor E tinha E tinha Que ter 10 impostor O verde já morreu O verde E o amarelo É quantos impostores Tu sabe Acho que é 3 3 é Na eletro Eu acabei de Eu tava na eletro Que não vi esse corpo Na eletro Gabi quitou Eu tava na eletro Que eu não vi esse corpo Acredite? Um postão Entrou na tubulação Onde esse corpo Eu não sei quem é Eu vou pra nele Como vi Nem o corpo Na eletro Pior que eu passei Perda a eletro Ah não Não Eu não vou Eu não vou o 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 laranja é o laranja se não for é o preto caguei o 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